Meu nome é Alex Cândido de Oliveira, sou servidor público há três anos e atualmente sou o diretor de campos no Unify. Quando eu iniciei minha carreira no Unify, comecei trabalhando na Clínica de Psicologia, trabalhei lá em torno de um ano, o professor Marco, na época, me trouxe para trabalhar aqui com a equipe de licitações, fui chefe do setor de licitações por mais um ano e estou há alguns meses agora aqui trabalhando na reitoria como diretor de campos. Eu trabalhei por anos em uma empresa e aí querendo voltar mais próximo a casa, viajava muito, querendo ficar mais perto da minha família, trabalhei, botei para passar em um concurso público e fui há três anos. Gostaria de agradecer a todos os meus colegas de trabalho e parceiros, o André, que não era do serviço público, muda, é uma vida diferente e fui muito bem acolhido e apoiado por todos, como sou até hoje. Legenda Adriana Zanotto